Você tira férias pra esquecer do seu ex. Mas tudo te lembra ele. A cada passo, memórias. Em cada canto, desejo. Um parque temático do seu passado. Você pode tentar virar a página. Por aqui pra outra que falam, né? Mas pra onde você olha, você vê ex. Então se prepara que o que parecia ser o fim é só o começo. Diferes com o ex ao ser o VIP. Estreia quinta, dia 19 de outubro, 9 da noite. Na MTV e no Paraná Plus.